A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a manutenção da mensagem de veto do governador ao projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que amplia a idade dos beneficiários por auxílio financeiro em caso de gestação múltipla em Santa Catarina. Outra mensagem de veto analisada pelo colegiado recebeu parecer pela rejeição. Trata-se da proposta do deputado Ismael dos Santos, que obriga postos de saúde no Estado a realizar cadastro do número de celular de pacientes para informar a disponibilidade de medicamentos para retirada mediante mensagem de celular. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou a admissibilidade de proposta que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais e tem como objetivo proibir competições de corridas de cães e abandono de animais domésticos. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o Código Estadual de Proteção aos Animais. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o Código Estadual de Proteção aos Animais.